Pessoal, é o seguinte, a gente fala agora sobre saúde. O vírus da Covid-19, depois do grande ápice que atingiu todo o planeta, está como um dos vírus agora respiratórios mais comuns no dia a dia das pessoas. E não é diferente aqui no Paraná. No primeiro semestre de 2024, o Laboratório Central do Estado, o LACEN, analisou um total de 13.298 amostras para vírus respiratórios, apresentando uma porcentagem de 50% de positividade. O farmacêutico do LACEN explica que o laboratório é responsável não apenas por diagnósticos pessoais, mas também do contexto de saúde do Estado, realizando análises epidemiológicas. Nós devemos determinar se os vírus estão circulando, em qual momento eles circulam e qual é o principal vírus daquele momento, para que as medidas de saúde pública e saúde comunitária possam ser tomadas. E atualmente, então, o nosso programa é dividido da seguinte maneira. Nós temos 34 unidades sentinelas de síndrome gripal, que são, por assim dizer, aqueles casos leves. Eles coletam cinco amostras por semana e a gente faz essa análise e essas amostras vêm ao LACEN. Entre os principais vírus identificados, entre os meses de janeiro e junho, estão o rinovírus, o vírus sensicial respiratório, influenza A e o SARS-CoV-2, este último responsável pelo Covid-19. Geralmente, maio, junho, já começa a temporada do influenza. Então, a vacinação começa quando? Antes. Outro ponto, por exemplo, nós acabamos de passar agora com muitas crianças internadas, procurando prontos atendimentos, com o vírus denominado vírus sensicial respiratório. Ele sabidamente vai afetar crianças, produzindo até casos graves. Então, quando começa a circulação desse vírus, quando a gente estabelece a sua sazonalidade, os esforços, os direcionamentos já podem ser feitos para essa população específica, que são as crianças. Então, dessa maneira, a gente consegue contribuir. Quando as temperaturas caem, o principal vírus que passa a ficar mais ativo é o da influenza. A diretora da Primeira Regional de Saúde de Paranaguá comentou como está a cobertura vacinal nos municípios aqui da região. A vacina está disponibilizada para toda a população e a cobertura ainda é baixa, principalmente nos grupos prioritários. Nós estamos com cerca de 41% de cobertura, o que é abaixo, bem abaixo do que a meta esperada. O LACEN é responsável por a análise de amostras de todo o Paraná. Para a diretora da Primeira Regional de Saúde, que contempla os municípios do litoral, é a partir dessas informações que estratégias podem ser traçadas, direcionamentos mais assertivos para os municípios aqui da região. O governo do estado vem fazendo várias iniciativas, tomando várias iniciativas junto aos municípios para fortalecer, incentivar e conscientizar a população para tomar a vacina. Então, além da capacitação das equipes, o monitoramento que a gente faz diariamente das coberturas, também estamos incentivando a população toda a tomar essa vacina, principalmente essa vacina nesse período. No ano passado, o LACEN processou mais de 25 mil amostras em todo o estado. Além da identificação, eles também definem padrões de excelência em vigilância epidemiológica e saúde pública. A sazonalidade, ela tende a seguir um padrão, mas se ela fugir do padrão e nós mantivermos essa vigilância constante, como você citou muito bem, nós podemos agentar a vacinação. Começou antes a temporada, vamos agentar a vacinação. O influenza tem um antiviral específico. A programação de compra tem que ser feita, principalmente para o período que ele circula. Crianças exigem instrumentos hospitalares diferenciados. Então, na temporada que circula o vírus que afeta crianças, a programação de compras pode ser feita direcionada a essa área. Então, esse é um trabalho que é todo interligado. A gente é parte desse sistema maior e a gente consegue contribuir dessa maneira, sim. Tem que continuar se cuidando, né, minha gente? Se está com sintomas da Covid, usa a máscara, procura um médico também.